Oi gente, eu sou o Joginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez Tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de atividade, sim gente, essa série que cês tão curtindo muito aqui no canal Cês tão deixando muito like, cês tão apoiando bastante aí a série E mano, já vou fazer o seguinte, galera, esse vídeo é um vídeo, mano, que muita gente já me pede Muita gente, não só em atividade, mas muita gente já me pede em todo lugar, gente, em todo lugar Porque, mano, sempre eu sou trollado pelo Pedro, eu já fui trollado, mano, em vídeo de criativo dele Já fui trollado em Bedwars, ele usando hack, mano, já fui trollado em Cubão, em tudo, mano, pelo Pedro, tá, pelo Sr. Pedro Então, hoje, depois de vocês terem pedido bastante, eu decidi que eu vou trollar o Sr. Pedro Como é que eu encontrei a base dele? Seguinte, eu tava gravando um vídeo com ele lá, ajudando ele a fazer alguns itens E eu fiquei aqui na casa dele, né, eu fiquei aqui, tipo, perto da casa dele e ele não percebeu isso E eu, minha vingança, mano, é um prato que se comeu frio e chegou a hora da gente se vingar do Pedro Mas eu não vou me vingar, tipo, hard, mano, eu vou me vingar de leve, porque, né, gente, vamos com calma também É apenas o início da série, eu vou com calma com o Pedro, mano, vou com calma com ele Mas, gente, antes de tudo, eu já queria pra gente bater 500 likes nesse vídeo, mano Porque é um vídeo que vocês me pediram muito, 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 muito mesmo aqui no canal Então, 500 likes é a nossa meta, fechou? Então, todo mundo deixando o like agora Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Tá saindo dois vídeos todos os dias aqui no canal, então se inscreve aí pra você não perder nenhum desses vídeos Tá saindo um meio-dia e quinze e outro a oito e quinze da noite O outro é oito e quinze da noite, fechou? Então, não perde nenhum, fechou? Gente, lembrando que eu faço live todos os dias também na Steam Crash, o link tá na descrição Passa o like, eu tô fazendo live, se pão fazer live, é até de mais em crescimento de atividade lá, fechou? Então, mano, me segue lá, o link tá na descrição, abaixa o aplicativo E é nóis, galera, então, gente, eu tô aqui, galera, eu tô ali, ó, ali, ó, é a casa do Pedro Mano, eu tô usando esse itemzinho do vídeo de ontem, pra quem não viu como a gente fez isso aqui Agora assistiu o vídeo de ontem, o vídeo anterior aqui da série Que vocês vão entender como a gente fez isso aqui, que eu consigo voar, mano, no criativo aqui E o Cásio tá jogando ali, tá fazendo as paradas dele, mano, porque o Cásio tá OP Eu falei aqui, eu mandei um, oi, Cásio, oi, 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 tá Ali a casa do nosso amigo senhor Pedro, galera, é, mano, a casinha do Petrinho A casinha do Pepo, deu Pepozinho Vamos dar uma olhada, mano, lá Ih, mano, eu vou dar uma trolladazinha de leve, tá Eu quero ver se ele tem algum item, mano Que é um bloco lá naquela surminha Porque o Pedro é burro, gente, o Pedro é aquele cara que ele se empolga fácil Tá, deixa eu ver se ele tem aqui Putz, ele tem, ele não Ele não tem aqui, mas Eu sei da base secreta dele Olha só, aqui, ó Putz, não é aqui não, mano Caraca, ué Ué, não era por aqui, galera Putz, agora eu não lembro É aqui, mano É aqui, eu errei o lado Beleza, deixa eu colocar isso aqui, deixa eu tapar, né, mano Pelo menos isso, né, gente Vou esbagar essa casa do cara Tá, vamos descer aqui, deixa eu fechar isso aqui Vai que ele entra no servidor, né Eu fico aqui no shift e no escondidinho Pra ninguém ver se ver que eu tô por aqui, né Na suavidade, no som, no proceder E, gente, eu quero que vocês comentem que vocês querem que eu faça aqui na série, mano Pra, mano, pra eu fazer fazer uma série que vocês curtam bastante, fechou? Que eu quero, mano, eu quero estar sempre fazendo algo que vocês curtam aqui na série E é nóis, galera Eu acho que o Pedro vai fazer isso aqui Não sei se já saiu o vídeo dele Mas fez esse bagulho aqui, tá Então eu tô dando spoiler do vídeo do Pedro Ele fez outras coisas loucas lá também Caraca Ah, tá aqui Hum, caraca, mano Ele não tem o item que eu quero, gente Cara Nossa, o que é isso? Tá, zanritmi Tá, deixa eu ver aqui Olha O Pedro tem uma parada Aquela árvore de duplicar Só que eu acho que ela não tá funcionando Pra ele não tá funcionando Acho que é porque ele colocou aqui embaixo do chão, né Ele é uma jamanta mesmo Aí ele colocou aqui embaixo Mas beleza Hum Show, deixa eu ver se eu encontro aqui Caraca, mano Tá, deixa eu ver se esse aqui é Aqui, termite, droga Era isso que eu queria, mano Eu vou lotar a casa do Pedro Deixa eu ver um item que eu posso dropar aqui Essas tochas Eu sei que vai vir um monte de formiga agora chata Mas eu só quero isso Olha, vem cá Nossa, mano Eu vou infernir Não veio, mano Sai Sai, mano Tá muito lagado o servidor Não sei porque tá assim Mas, mano Tá lagadão o servidor Mas a gente vai mudar isso, tá, gente A gente vai mudar a rocha em breve Vai deixar, tipo, servidor Servidor mesmo Hospedado Bonitinho Pra ficar sem lag Pra ficar tranquilão, tá, gente Então, tipo assim Desculpa Por enquanto Mas depois a gente vai Tá arrumando isso, tá, gente Já tamo providenciando aí Pra arrumar essa parada pra vocês Deixa eu pegar isso aqui Caraca, mano Nossa, muita formiga, mano Mano, eu conheço o Pedro Ele vai se irritar muito com isso aqui Tá Já pegamos aqui Dois Show Mano, eu queria mais, galera Queria mais, mano Eu quero lotar a casa dele disso aqui, mano Pera aí Deixa eu ver se isso aqui é Termite É mais É mais Termite Troca Nossa Eu não vou explodir nada, mano Porque, tipo assim Explodir vai prejudicar Vai perder os itens dele e tal Eu não quero prejudicar Pra série pra ele Eu só quero dar uma Deixa ele putinho da vida Deixa ele putinho, galera Deixa ele putinho Putinho, putinho Pesar dele depois Quem sabe, né Se ele apelar aqui na série A gente apelar também Mas Eu espero que ele não apelhe, mano Eu espero que ele leve na brincadeirinha Na zoação E, mano Não comenta não Eu vou deixar a placa, mano Eu não vou deixar a placa que fui eu, né Mas esse aí não comenta não Não comenta lá não Que fui eu, tá Caraca, mano Tem muito minério aqui Que o Pedro não pega, mano O cara é burro, mano Olha isso Ah, mano Esses diamantes eu vou levar Tô nem vendo, mano Tô nem, eu tô precisando Gastei meus diamantes Ajudando ele fazendo item Aí, gastei meus itens Depois eu vou até duplicar isso aqui Mano, tá lagadaço, mano Nossa, tem mais item ali De terra mais Tá Deixa eu jogar isso aqui fora Tá, diamante Opa Esse é mais um aqui, ó Nossa, mano É muito dessas vermelhas agora Caraca, mano É muita fórmiga Deixa eu matar isso aqui tudo É bom que tá lagado Eles vão atacando muita gente Então tá, tipo Dá pra segurar um pouquinho Deixa eu jogar Mano Boa Boa Show É mais Olha só Senhor Pedro Senhor Pedro Mano, dane-se a sua amiga, mano Eu só quero pegar os itens Mano, pegou Pegou Show Caraca, mano É muito Muito bloco, mano Que tem aqui desses trolls Nossa, mano Pera Eu já tenho feito isso com o Mão E com o Adriano Mas eles se ligaram logo Então tipo Não foi uma trollagem tão louca Mas, mano Eu espero que o Pedro seja Deixa eu matar ele Meio Essas formigas dão um knockback, né, mano Que meu Deus do céu Tá Caraca, galera Show Show, show Tá bom, dane-se Morre, formiga aí Chata Vamos lá pra cima agora Que aí, mano Agora Eu vou Eu vou Vou começar a aprontar Vou começar a brincar com o Pedro Vamos brincar com o Pepo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Caraca, mano Kriptonita Eu vou pegar isso aqui Kriptonita, mano Isso aqui dá pra fazer coisa de herói De armadura de herói Mas não Ah, não deu Pô Nossa, eu vou Rapaz Nem vendo Valeu, mano É nóis Ele não pegou Porque eu não quis, mano Falou Qualquer coisa Se quiser Entra em contato comigo Que eu devolvo, tá Eu sou legal Tá Eu Eu coloco lá Eu duplico E te duplido Tá Deixa eu ver um lugar Que Tá Aqui, galera Eu sei que o Pedro Vai tentar entrar Então eu já vou fechar isso aqui Por isso Será que dá pra me duplicar Ah, não dá, não Não dá Mas ainda se vai duplicar Aquilo ali Ia ser OP, mano Ia ser louco Tá Já coloquei ali Deixa eu ver Eu já sei onde eu coloco Na escadinha, mano Quando ele for descer, galera Nossa, vai tá um inferno aqui Porque ele vai ter que quebrar isso aqui Pra ele descer Pra Pra casinha dele, né Eu tenho que deixar a placa Eu tenho que deixar a plaquinha, né Eu tenho que deixar a plaquinha, galera Por quê? Porque, né Ele merece Deixa eu Deixa eu ver aqui, ó Dá pra duplicar madeira, mano Porque eu tô Eu tô numa crise aqui, sabe Tô numa crise aqui de madeira, mano Sério, galera Pô, tá duplicando ali as madeirinhas Eu precisava de mais É Eu acho que dá Deixa eu ver se dá Ah, dá pra me fazer sim Uma placa Eu tenho Não dá não Sim Não dá não, hein, galera Deixa eu pegar aqui Acho que eu perdo Mano, tá lagado demais, gente Eu serve, juro Cê é louco, mano Beleza Deixa eu ver se eu Se eu consigo duplicar mais Essa madeira aqui Hum Tá Eu quero duplicar madeira Mano, eu quero madeira O que que tá Tá Ah, tá Agora tu foi Eu tô duplicando madeira Só pra não subir mesmo, gente Só pra não ficar Tá Tá dando Boa Agora dá Agora vai, galera Agora, né Vamos fazer aqui uma plaquinha, ó Ahn Pra aprender Eu vou colocar aqui, ó Nossa, mano Eu vou Agora é a hora, galera Deixa eu trocar aqui Mano, tem muito item no meu inventário E eu perdi meus itens, galera Eu quero aquela mochila bugou, mano Sério Pra Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui, ó Pra aprender A não trollar Os amigos Já Eu vou colocar aqui, ó Se liga Carequinha Carequinha Que se continuar Não, não vou ameaçar, não Se liga, carequinha Pronto S2 Pronto, galera Show Show Agora eu vou Vou subir lá Vamos colocar os itens lá Não era aqui, não, mano O Pedro tem uma casa aqui Jesus, hein, mano Isso é louco O cara faz uma base Embaixo Mas, meu Deus do céu Ele não consegue fazer uma casa bonita, mano Meu Deus, é tudo, né Ele pediu pra mim fazer uma casa pra ele Vocês querem que eu faça a casa pro Pedro, galera? Quem quer que eu faça uma casa pro Pedro? Lá na nossa vida Ele falou Só vai pra vida se alguém fizer a casa lá E ele falou Participar até do vídeo Então, se vocês querem que eu faça uma casa pro Pedro Como ainda assim Faz a casa, tá? Faz a casa pro Pedro Que aí eu vou fazer Fechou? Que aí eu Se eu ficar feliz E o Pedro quiser Eu faço pra ele Mas só se vocês quiserem, mano Que eu não vou fazer algo Que vocês não queiram, não, tá? Aí eu faço um vídeo Eu vou gravar no meu canal Pro meu canal, tá? É, óbvio Tá, hum Deixa eu ver Deixa eu quebrar uma dessa aqui Nossa, dando assim, mano Eu vou quebrar mais outra Boa Vou colocar lá Termagem aqui E aqui Tudo normal Vamos pegar isso aqui Hum E beleza, tá? Show Essas aqui eu não vou usar, não Pra deixar aqui Sei lá Será que eu precise Pra alguma coisa E agora eu preciso voltar lá pra vila Eu não lembro Até que eu do mapa Eu não lembro Deixa eu ver aqui Controles Ahn Não Deixa eu ver Hum Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, eu danço Eu dou barra aqui, mano É mais fácil, né? Barra aqui Pronto Assim não vai, né? Pronto Pronto Aí sim, galera Aí sim Agora eu tô aqui na vila Olha só como tá a vilazinha aqui Nossa Quando eu nasce aqui É um lag Meu Deus do céu Mas beleza Olha só, galera Como tá a vila E olha como tá meu castelo, gente Olha só Eu dei uma crescidazinha nele Aqui já comecei a fazer as paredes pra ele e tal Já comecei a puxar pra cá E, mano Tá carregando aqui os tux Tux Tic, 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 tic E aqui na vila, mano Tá caindo muito FPS Eu não sei porquê, mano Mas tá caindo E por que eu tô multiplicando uma samba Agora que eu avarei pra pensar aqui Tá, eu vou duplicar o diamante aqui Boa Nossa, mano Eu vou ver Eu acho que eu vou Não, essa não Caraca, mano Eu posso usar cobolstone pra mim Pra mim ser gerador, né? Se liga Mas é muito fraco, né? Caraca Ei Ah, não Esse é 200 só Nem compensa, galera Hum Eu não sei se é muito ao peixe Isso aqui Isso aqui Colocar ali Aí, né? Duplica tudo Deixa eu colocar uma escada aqui Pra ver É 8 mil É muito Muita coisa pra Nossa Que vaca louca, mano Tá Nossa, deixa eu matar Caraca, quanto couro Tá, galera Eu preciso Fazer o que? Nossa, como tem diamante aqui E gente Eu vi O Pedro Feio Ele conseguiu Trocar tipo de diamante Por Titânio Eu quero fazer minha armadura De Titânio, tá? Tipo De Titânio Não, de Ultimate, né? Então, o Pedro conseguiu Tipo fazer Transformar Dá pra gente conseguir transformar Até quando Falei, mano Faz isso Eu tenho falado pra ele Conseguiu Tipo, eu tô com 7 agora Então, o que é que eu pensei? Eu vou duplicar vários diamantes Depois, tá? Vou usar até a Paradinha lá do caso Porque, mano Lá é mais OP Nossa Caraca A casa dele A casa dele, não Não sei A casa do Luiz Eu acho que vai ser ali Caraca Tá Eu vou Deixa eu ver se dá pra usar aqui Se tem alguma coisa usando Caraca, não tem não Tá E aqui tem muita energia Puts, eu não tenho um diamante Alô Alguém me dá um diamante aqui, mano Nossa O caso tem um pouco Eu só quero um Tá Um Dima Boa Será que dá pra me duplicar? Mano O caso tá OP Na série Você é louco, filho Tá Olha O do caso Tá muito OP Mano O gerador Beleza E mano Ele tipo Ele tá com Gerando muita energia Então dá pra gente fazer Unas minérias muito infinitas Aqui Eu vou fazer vários Diamantes Porque eu quero Fazer meus pagos De ultimate Lá E tal Galera Então eu vou fazer Uns dois packs Três packs Aqui de Dima Eu vou usar aqui O gerador dele Ele falou que pode usar Então a gente tá usando aqui Eu pegar tem um diamante Eu vou devolver esse diamante Que eu peguei ali Gente Porque não depende Alguém falar Ah, roubou o Cásio Ah, tá Né Porque tem gente que fala, mano Tem A galera é louca, mano Mas o Cásio falou Eu vou até devolver Um Dima Não era nesse baú, não Peraí Caraca, mano É muito item Que o Cásio tem, mano Tá aqui Eu acho que foi Tá Tanto Isso é um diamante Não vai fazer isso Mas olha isso Gente Olha o que o Cásio tá fazendo O cara tá OP Caraca Começou até a chover Oi, português Ele deve ficar, galera Beleza Vamos lá Vamos pra cá Deixa eu tirar a chuva Né, galera Sério A chuva é chata, mano Ela fica fazendo barulho chato No vídeo Deixa eu vir aqui, ó E eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Os titânios aqui Tá É Um Vai, boa E aí eu coloco Tipo diamante, ó Olha só Eu vou conseguir transformar Esses diamantes Tudo em titânio, galera Nossa, mano Vai dar pra me fazer Minha Minha ultimate Minha armadura de ultimate Tranquilo E aí a gente já vai ficar OPzinho, galera Já vai ficar OPzinho, 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 galera Deixa eu ver Acho que já tá bom, né 20, 30, meia Tá ótimo Show Deixa eu pegar isso aqui E agora eu preciso de Aqui o urânio Pra gente transformar também Boa Deixa eu colocar aqui Eu vou guardar Depois eu Aí eu vou fazer Né, óbvio Beleza Deixa eu colocar aqui Esse diamante Pronto, vai transformando ali E ali E agora, galera Deixa eu ver aqui, ó Ultimate Ultimate Beleza E aqui, ó Caraca, mano É mó fácil, mano Não dá pra gente fazer Eu jurava que eu precisava De mais, tá Vamos fazer aqui vários Cadê? Cadê? Tá tudo aqui, né Show Aqui, ó Vamos fazer vários Aqui desses Putz, pera aí Show Agora se eu separar aqui Beleza Vamos separando aqui Boa Nossa, dá pra fazer É Não deu pra fazer muito, não É? Não deu pra fazer aqui Eu jurava que dava pra fazer mais Mas beleza Vamos colocar um aqui Outro aqui Outro aqui Caraca, não deu Mano, é muito É muita coisa Deixa eu trocar isso aqui Depois eu pego Hum Mano Tá É muito item Que vai precisar Tá É muito urânio E Nossa, aqui deu 32 Só Hum Putz, mano É muita coisa, galera É muita coisa Tá Mas você pode já conseguir fazer algum item Deixa eu ver aqui Uma picareta Uma picareta, mano Hum A picareta é boa, hein A picareta é boa, galera Pera aí Deixa eu comprar a picaretazinha Pelo menos ela a gente consegue fazer Pera aí Eu tenho dois aqui Nossa, tá caindo muito FPS Aqui na vida Juro Olha isso Tipo, não é meu PC, mano É alguma coisa da vida, mano Tem que ver isso, gente Depois, tá? Não sei se é Também do Do Arroche Que não tá aguentando Mas, mano Mais sério Cadê meu Ah, tá aqui Caraca Eu já falei Cadê, mano O bagulho aqui Mas, beleza Vamos fazer um E dois E show, galera Olha só Vou fazer mais um aqui Beleza E vamos fazer uma picareta De Ultimate, galera Show Olha só Fizemos uma picareta De Ultimate Daqui a pouco Eu vou ter todos os itens, mano De Ultimate Juro Olha isso, galera Vou mostrar pra vocês O quanto que ela é OP Olha Mano Ó, um clique Um clique e ela quebra, mano Ela é muito boa, gente É sério É muito OP mesmo isso aqui E é, mano Juro, juro É muito OP Tá, deixa eu ver O outro item que eu consigo fazer Deixa eu ver esse arco Caraca Ah, mano O arco dá pra gente fazer também, galera Peraí Só vai fazer mais um desse Boa Deixa eu fazer mais Eu só preciso de T, mano Putz Eu vou ver se eu tentei No balde alguém, mano Vou ver se eu tentei Aqui no balde alguém E depois, mano Eu vou começar a multiplicar Vou duplicar esses minérios tudo E aí Eu vou Ah, já só tem T É muito T aqui Deixa eu dar um stick pra ele E tá Eu peguei 4 Eu precisava de 3, né Mas eu peguei 4 E depois, galera Eu vou Vou multiplicar mais aqui Pra me fazer A armadura, tá Então, tipo assim Olha só Peraí, faltou o que? Falta um iron Não tem iron não, mano Ih, caraca Eu não tenho ferro Sério Eu tenho muito diamante Mas não tem um ferro Eu não tenho um ferro, galera Peraí Titânio Não é, mano Ferro Vamos lá na casa dos nossos amigos Vamos pegar um ferrinho aqui Acho que o AJ também tem um ferro, galera Um ironzinho Cadê? Sério que ninguém tem ferro, mano Nessa série Nessa série Ninguém tem ferro Mano É um item Ah, aqui tem um Tem iron aqui Tá, um ferrinho só Obrigado, AJ Esse é um cara legal Depois eu vou devolver Ah, nem precisa, né, mano O cara não tem um monte de magna Pra duplicar Mas antes que, né A gente, óbvio A gente pode pegar os itens da galera Se alguém quiser vir aqui E pegar algum item meu Se, né Se eu tivesse alguma coisa Eu poderia ter que pegar, né Mas, mano Eu tô ferrado, né Sério que eu perdi meus itens Naquela mochilinha E bugou tudo Aí eu tô simplesmente ferradaço Ferradaço, galera Literalmente eu tô com ferro Agora eu sou com ferro mesmo Tá Beleza E agora eu acho que eu vou conseguir Fazer minha Meu arco, galera Show, galera GG Nossa, esse arco é muito top E os FPS também Era top Quando eu tinha aquilo, né Olha isso, mano O que que tá acontecendo aqui, galera Juro Será que algumas máquinas, mano Olha isso Tá caindo muito FPS, galera Aí voltou Normaliza Tá Olha isso, galera Olha o quanto que é OP Isso aqui Vou bater na galinha, ó É, a galinha tá, né Nossa Olha isso, galera Ele é muito bom esse arco, mano Ele tem Power 5 Flame 3 Push Infinity A eficiência 5 Meu Eu tô OP Eu tô OP Mas, gente Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram Deixa muito like, mano 500 likes é nossa meta, mano E é isso, galera Muito obrigado a todos vocês Não se esquece de assistir o vídeo até aqui Vai seguir no meu Instagram Que tá aí na descrição E é isso É aquele abraço Valeu Falou E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau